Pacto de São José da Costa Rica e o Decreto nº 678, de 1992, a Consolidação dos Direitos Humanos na América Latina. O Pacto de São José da Costa Rica, formalmente conhecido como Convenção Americana sobre Direitos Humanos, é um dos principais instrumentos normativos que visa a proteção e promoção dos direitos humanos no continente americano. Assinado em 1969 na cidade de São José, Costa Rica, e posteriormente ratificado por diversos países da região, o Pacto se consolidou como um marco jurídico no compromisso dos Estados-membros em garantir a dignidade humana, a justiça e a igualdade perante a lei. Para o Brasil, a adesão ao Pacto foi formalizada em 1992, por meio do Decreto nº 678, de 1992, que incorporou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos ao Ordenamento Jurídico Nacional. Esse tratado internacional reflete a evolução da preocupação com os direitos humanos no cenário global, especialmente após os horrores das duas grandes guerras mundiais e das ditaduras que marcaram a América Latina. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos baseia-se nos princípios universais dos direitos humanos, mas adapta suas diretrizes à realidade social, política e cultural da região. Seus objetivos principais incluem a garantia do direito à vida, a liberdade, a integridade pessoal, a segurança jurídica, a liberdade de expressão, entre outros direitos civis e políticos fundamentais. O Decreto nº 678, de 1992, foi um instrumento que permitiu ao Brasil aderir formalmente a esse tratado, comprometendo-se a seguir os preceitos estabelecidos pela Convenção. Ao ratificar o pacto, o país aceitou submeter-se à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos e à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgãos criados para monitorar e julgar casos de violações dos direitos previstos no tratado. Dessa forma, o Brasil passou a se submeter à fiscalização externa de suas ações no campo dos direitos humanos, o que implica maior transparência e responsabilidade por parte do Estado. A adesão ao Pacto de São José da Costa Rica trouxe significativas mudanças no cenário jurídico brasileiro, especialmente no que diz respeito ao fortalecimento das garantias individuais. A Constituição Federal de 1988 já assegurava uma série de direitos fundamentais, mas a ratificação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos reforçou esses compromissos ao alinhar o país às normas internacionais. Essa interação entre o direito interno e o direito internacional amplia o leque de proteção oferecido aos cidadãos brasileiros, uma vez que o Estado se compromete a adotar medidas efetivas para assegurar a implementação dessas normas em sua jurisdição. Um exemplo prático da relevância do Pacto de São José da Costa Rica no Brasil é a possibilidade de os cidadãos recorrerem à Comissão Interamericana de Direitos Humanos em casos de violações graves dos direitos humanos, quando todas as instâncias nacionais de justiça tiverem sido esgotadas. Esse mecanismo cria uma instância adicional de proteção, ao mesmo tempo, pressiona o Estado a garantir a efetividade de suas próprias leis. A jurisdição da Corte Interamericana também possibilita que o Brasil seja julgado por violações que atentem contra os direitos estabelecidos na Convenção, o que gera maior responsabilização estatal em casos de abusos. O impacto do Pacto no Brasil pode ser visto em casos emblemáticos que chegaram à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Por exemplo, o caso da guerrilha do Araguaia, que envolveu a morte e desaparecimento de opositores durante o regime militar, foi levado à Corte, resultando em uma condenação ao Estado brasileiro. A Corte decidiu que o Brasil violou os direitos à vida, à liberdade e à integridade das vítimas, obrigando o país a implementar medidas reparatórias e de memória histórica. Esse caso ilustra o papel do Pacto de São José da Costa Rica como instrumento de justiça para vítimas de graves violações dos direitos humanos. Outro aspecto importante do Decreto nº 678 de 1992 e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos é sua influência no desenvolvimento de políticas públicas no Brasil. A partir do momento em que o país se compromete a seguir os preceitos da Convenção, ele também se compromete a adaptar suas legislações, políticas e práticas administrativas para garantir que os direitos humanos sejam respeitados e protegidos. Isso significa que a política pública brasileira, em temas como direitos das minorias, igualdade racial e de gênero, proteção de povos indígenas, entre outros, passa a ser mudada também pelos parâmetros internacionais estabelecidos na Convenção. Contudo, apesar dos avanços, o cumprimento efetivo das obrigações estabelecidas pelo Pacto de São José da Costa Rica ainda enfrenta desafios no Brasil. A implementação dos direitos humanos, na prática, depende de uma série de fatores, como a capacidade administrativa do Estado, o engajamento das instituições públicas, a vontade política e, em muitos casos, a resistência de setores conservadores da sociedade. Embora o Brasil tenha avançado em muitas áreas, ainda há lacunas significativas em relação à garantia plena dos direitos humanos, como as desigualdades sociais, a violência contra minorias e a impunidade em casos de violações. Nesse sentido, a atuação de organizações da sociedade civil é essencial para monitorar o cumprimento das obrigações internacionais e pressionar o Estado a adotar políticas mais eficazes em defesa dos direitos humanos. Organizações não governamentais, movimentos sociais e grupos de defesa de direitos atuam como agentes de transformação social, denunciando violações, educando a população sobre seus direitos e promovendo ações que visem a erradicação de práticas abusivas. O Pacto de São José da Costa Rica fornece uma base normativa para essas iniciativas, reforçando a legitimidade das demandas sociais por mais justiça e equidade. Além disso, o Decreto de Incorporação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos ao Direito Brasileiro também gerou discussões jurídicas sobre o status normativo dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil. Inicialmente, havia incerteza quanto à hierarquia desses tratados em relação à Constituição Federal de 1988 e às leis ordinárias. A jurisprudência evoluiu no sentido de reconhecer que os tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil possuem status supralegal, ou seja, estão acima das leis ordinárias, mas abaixo da Constituição. No entanto, se aprovados com quórum qualificado, esses tratados podem adquirir status de emenda constitucional. Esse entendimento foi reforçado por decisões do Supremo Tribunal Federal que ajudaram a consolidar a importância dos tratados internacionais na ordem jurídica brasileira. A interação entre o direito interno e o direito internacional de direitos humanos é, assim, uma via de mão dupla, onde o Brasil não apenas adere às normas internacionais, mas também as integra ao seu sistema de justiça, gerando um ambiente jurídico mais amplo e protetor. Esse processo contínuo de internalização e aplicação das normas internacionais permite ao Brasil estar em constante evolução no campo dos direitos humanos. Além de proteger direitos individuais, o Pacto de São José da Costa Rica promove também uma visão de justiça social que transcende o âmbito dos tribunais. A Convenção defende uma concepção de direitos humanos que está intimamente ligada ao desenvolvimento econômico, à erradicação da pobreza e à promoção da igualdade de oportunidades. O Brasil, ao aderir a esses princípios, compromete-se não apenas com a proteção dos direitos civis e políticos, mas também com a promoção de condições que permitam a todos os seus cidadãos viverem com dignidade. Essa visão holística dos direitos humanos requer que o Estado adote políticas que combatam as desigualdades estruturais que ainda marcam a sociedade brasileira. Assim, o Pacto de São José da Costa Rica, juntamente com o Decreto nº 678, de 1992, constitui um alicerce fundamental para a proteção dos direitos humanos no Brasil. Sua influência ultrapassa o campo jurídico, atingindo também a esfera política e social e oferecendo um quadro normativo que orienta a ação do Estado e da sociedade civil em prol da justiça e da dignidade humana. Embora os desafios permaneçam, o compromisso do Brasil com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos representa um avanço significativo em direção à construção de uma sociedade mais justa, igualitária e respeitosa dos direitos fundamentais. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!